No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, mais informações sobre o mercado da bola do Grêmio e dessa vez falando sobre Hamilton Campas, ele mesmo gurizada, o jogador que a gente trouxe ontem a informação que o Grêmio teria feito uma nova proposta e que iria sair nas próximas horas né uma resposta do Tolima e já temos a resposta, já temos a informação do que aconteceu antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela Mano Futebol, o melhor aplicativo de futebol lá vocês veem notícias de futebol do mundo todo, vem tabelas e também acompanham jogos ao vivo principalmente a Bundesliga que vocês veem ao vivaço, ao vivaço então baixa, o link está na descrição ou pelo QR Code que está aqui em cima também na tela vamos lá gurizada, vamos falar sobre a resposta do Tolima referente a proposta do Grêmio e como que seria essa proposta do Grêmio então, a gente falou né, que poderia ser até 5 milhões de dólares que o Grêmio iria oferecer para o Tolima pelo jogador Hamilton Campas, meia de 21 anos porém gurizada, porém tem um grande detalhe aí o Grêmio vai oferecer, na verdade ofereceu 4,5 milhões, quase chegando nos 5, porém seria parcelado da mesma forma que vai parcelar o do Vidiacente, iria parcelar o valor também do Hamilton Campas seria de 4 a 6 parcelas, algo em torno disso porém, a resposta lá do Tolima não foi muito agradável, segundo o jornalista Cesar Mello que está cobrindo toda esta negociação né o Tolima rejeitou mais esta oferta do Grêmio e isso começa a, de certa forma, assustar porque parece que eles não estão querendo liberar o jogador e a informação que chega é só, não, rejeitou, rejeitou, rejeitou mas cara, eles não falam assim ó não queremos dessa forma, mas queremos daquela só que essa informação não nos chega mas seria muito mais fácil o Tolima falar queremos 5 milhões de dólares e queremos a vista porém, uma informação que me chegou é que os valores foram agradáveis para o Presidente 4,5 milhões de dólares ok, estava de boa o grande problema, no que parece, é o parcelamento a questão de parcelar este valor seria esse o grande embrólio da negociação então o Grêmio deverá fazer sim uma nova proposta porque o Grêmio quer muito esse jogador como eu já tinha dito aqui, o Grêmio quer muito muito o Ramin Tocampas então por isso que a negociação está essa novela, não só por isso, né porque é o Grêmio, né a gente sabe que o Grêmio nas negociações é sempre assim, é sempre assim mas o Ramin Tocampas pode ser ainda hoje já ser um grande reforço do Grêmio então o Grêmio deverá sim fazer uma nova proposta pelo jogador para tê-lo no seu elenco principal cara, eu estou muito ansioso porque a janela está se indo o Grêmio tem que melhorar o jogador tem que vir, tem que se adaptar então é tempo que a gente vai perdendo o Grêmio tem dinheiro, cara está fazendo o famoso com o doce, sabe então a gente não pode ficar dependente de uma negociação com o clube, cara mano paga e faz do jeito que eles querem porque olha, até onde eu sei o valor está tudo ok é só questão de parcelamento e o Grêmio tem a grana eu não sei o que eles estão se enrolando mas vamos ver vamos ver eu vou trazer mais informações assim que tiver eu vou trazer eu vou trazer a informação beleza? então te inscreve deixa o teu like e já estou até, mano uniformizado aqui também com o casaquinho da Booyah estou fazendo parte da booyah.live então barra no tag vai lá, mano booyah.live barra no tag lives todos os dias lá jogando futebol jogando GTA trocando uma ideia com vocês assistindo os jogos do Grêmio então espero vocês por lá gurizada valeu, abraço tui Tchau tchau